Olha só Mortadela Patrocínio Garcia, dá uma olhada Deve um quilo aqui Deve um quilo de mortadela no lanche do menino Olha Olha, dá uma olhada Pedar o pé e barra isso Minha mãe que fez Vai filho, você precisa de muita mortadela Ela tem solução, eu to cantar com solução Tá amizado É peba mesmo Isso vai dar uma azinha Ai, to com solução Tá amizado Ô Adriano Filma que nós temos comunicação Entre a gente Alô, Alô Neitano Escuta Escuta Soluço Ô Pablo Vem assustar o Adriano que ele ta com soluço Ta com a fralda moiada Ai meu Deus Agora eu não passo Eu quero ver pra pedalar agora Não é nada, deixa que eu...